Toque noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação, Vaneise Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três, eu convidei o doutor Geraldo Itaboraí, que é advogado, pra falar com a gente sobre as novas coberturas obrigatórias para os planos de saúde. Bom dia, doutor Geraldo, fala pra gente um pouco de como são essas novas coberturas obrigatórias. Bom dia, ouvintes da rádio noventa e três FM, Bom dia, Vaneise. A resolução normativa, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a conhecida ANS, passou a vigorar a partir do dia dois de janeiro deste ano, com as novas coberturas obrigatórias para os planos de saúde. A partir desta data, os beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos passam a ter direito a mais de vinte e um novos procedimentos, incluindo exames laboratoriais, além de mais um medicamento oral para tratamento de câncer em casa e ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Essa medida é válida para todos os consumidores? Infelizmente, não. Tal medida só é válida para consumidores com planos de saúde, de assistência médica, com contratos após primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e nove e também para beneficiários de planos adaptados à lei nove mil seiscentos e sete seis de noventa e oito. Doutor, que fatores ocasionaram essas medidas? Essa medida é resultado do Provação Periódica do Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde, que contou com reuniões do Comitê Permanente de Regulação de Atenção à Saúde e de Consulta Pública realizada pela Agência Nacional de Saúde e Suplementar. Ela vai beneficiar mais de cinquenta milhões de consumidores em planos de assistência médica e outros vinte e um milhões de beneficiários com planos exclusivamente odontológicos. Doutor Geraldo, qual dica o senhor dá para os ouvintes que sofrerem algum tipo de negativa em relação a esses novos direitos que os planos de saúde são obrigados a conceder? Não fiquem de braços cruzados, procurem seus direitos. Em caso de negativa do plano de saúde, nos atendimentos a essas novas coberturas, sendo à noite, os ouvintes devem procurar o juiz de plantão atrás do plédio do Fórum Central, perto da Praça 15. Caso o atendimento seja durante o dia, devem procurar os serviços da defensoria pública, que possuem núcleos de atendimento em diversos bairros. Caso contrário, deverão obter informação também no interior do fórum. Eu conversei com o doutor Geraldo Itaboraí, que é advogado, você pode fazer contato com o N através do WhatsApp 970244488. Vou repetir, 970244488. Eu sou Valência Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Amanhã eu volto com mais um assunto diferente pra você. Tenham todos um bom dia! Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente. Abertura